Estados Unidos voltam a fazer alerta à Coreia do Norte após novo teste com mísseis. O presidente Donald Trump avisou que Pyongyang pode perder tudo, mas Kim Jong-un não dá mostras de que deve recuar. Pois é, isso aí é uma questão delicada porque o Donald Trump arriscou, mudou a estratégia com a Coreia do Norte, subindo o tom e chegou a achar no começo ali que estava dando certo e estava colhendo os frutos. Se gabou disso ao estilo Trump e mostra agora que esse regime fracassado, esse Estado totalitário comunista, realmente joga pesado com o apoio muitas vezes tácito da China. Sem esse apoio ele não ia falar tão grosso, mas é um ditador nuclear. E com isso fica chantageando o mundo inteiro, sempre ameaçando com esses testes nucleares, com esses mísseis, para conseguir depois recursos e tudo mais. Ou seja, é um regime perigoso e a estratégia do Trump de sair um pouco da diplomacia e ir para a intimidação pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas até aqui não dá para aplaudir ainda porque o maluco continua lá ameaçando todo mundo.